Oi, oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo de looks reais aqui no canal. Pra quem não acompanha, tá chegando aqui agora, gente, quarta-feira sim, quarta-feira não. Temos vídeo com essa temática por aqui. Filmo pra vocês 15 dias dos looks que eu realmente utilizo pra sair. E aí, toda quarta-feira, na verdade, quarta-feira sim, quarta não, sai esse vídeo aí com esse tema pra vocês. Se você tá chegando aqui no canal agora, ainda não conhece, te convido a dar uma passadinha, né, nos vídeos. Que tem muito conteúdo de moda, lifestyle, esperando por vocês. Então, se gostou, já se inscreve aí e vambora pro lookinho de hoje que tá bem bacana. O look de hoje é pra um domingo. Estou saindo pra comemorar uma festinha junina entre amigos de infância. Vamos nos encontrar e vai ser bem legal, né, bem simples. Mas montei o look, todo mundo vai a caráter, dizem, né, vamos ver. E é isso. Então, vou mostrar aqui pra vocês o look. Vocês já estão cansadas de saber essa camisa. Já falei que vou montar todos os looks de festinha junina que eu for com ela. E aí, hoje, eu decidi usar o meu shortinho de couro. Porque não tá tão... não tá frio, na verdade, hoje. Tá bem até calorzinho. Então, coloquei aqui a minha camisa com uma parte pra dentro e a outra pra fora. E eu gosto de colocar a parte sem botão pra fora, tá vendo? E aí, o meu short, tipo, um clochar, eu dei um nozinho, coloquei pra dentro. Olha os truques, né? Coloquei pra dentro, aí ficou assim. Nos pés, eu vou utilizar... tem vários funcos no chão. Não reparem os funcos no chão, mas hoje, nos pés, eu vou utilizar o mocassim. Tá? Esse mocassim maravilhoso. Tava doida pra usar ele. E é isso. Coloquei aqui, eu achei que ficou mais basiquinho. A minha bota, como tem salto, vai ficar muito, muito formação. Então, eu decidi não usá-la. Coloquei uma bolsinha aqui, vinho, transpassada, pra ficar mais despojada, né? Porque, como eu já falei, é mais simples. E trouxe a bolsa vinho pra trazer um ponto de cor, que o look tá todo preto e branco, como vocês podem ver. De acessórios, eu tô usando só o reloginho, um anel, assim. E um brinquinho pequenininho de borboletinha básico. Eu caprichei na make. Falando em make, eu já te convido a me acompanhar lá no Instagram. Porque essa maquiagem aqui, eu dei várias dicas pra vocês por lá. Na verdade, eu dei muitas dicas de pré-make, truquezinho de base. Vá lá conferir no Instagram. Que eu tô sempre compartilhando algo diferente com vocês. O complemento é um complemento aqui do canal. Então, o que eu não consigo mostrar aqui, eu mostro por lá. Então, sempre, todo dia, tem novidade lá pra vocês, tá bom? Então, vai me acompanhar por lá. Mas, o que que eu ia falar? E também saiu o look real. Look, né? Se arrume comigo, dei esse lookzinho por lá. Então, é bem bacana. Vocês vão gostar de me acompanhar por lá. Então, só vai. Vou deixar aqui o Insta pra vocês. É isso. Agora eu vou lá, porque eu já perdi muito tempo aqui me arrumando. É isso. Gente, segunda-feira. Vou gravar aqui rapidão pra vocês, pros looks reais. Tô super atrasada. Tô rindo na consulta médica. E não posso demorar. Então, vou correr aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Não podia deixar de mostrar esse look. Que eu amei. Estava conversando com vocês, justamente, lá no Instagram, sobre ele. Que é um look com duas peças de alfaiataria. Mas que eu deixei numa pegada mais casual, com alguns truquezinhos. Né? Então, eu tô usando essa camisa maravilhosa, cheia de corações. Uma dica também, ó. Pra trazer harmonia pro look. Usar uma cor da estampa na peça de baixo. Então, eu peguei essa calça pink, né? Que é a cor dos corações aqui. De uma cor dos corações, né? E aí, tô usando também essa calça, que também é alfaiataria. Então, duas peças de alfaiataria. Eu poderia deixar esse look, né? Com os outros complementos. Mas, pro elegante. Porém, meu estilo é mais casual. E também, a ocasião hoje é mais casual. Estou indo no médico, resolver coisas de ir na rua. Então, não tem porquê eu ir toda na finese, né, gente? Então, eu deixei esse look mais casual. Como dobrei aqui a manguinha, igual a minha cara, porque eu tô super atrasada. Deixei a golinha mais aberta. Não é sofisticado. Em ambientes formais, a golinha tem que estar alinhada, tudo direitinho. Coloquei um cordãozinho aqui aparecendo, pra dar um charminho. Aí, a blusa. Sempre gosto de colocar por dentro da calça. Eu acho que fica mais arrumado. Eu tenho que arrumar, ó. Tá vendo? Tá embolado aqui. Mas, enfim. Então, a calça. E aí, trouxe uma pegada bem casual com o tênis, gente. Deixou o look high low. Que é essa mistura de estilos. Então, eu tô com duas peças elegantes, mas que com dicasinhas, né? Dobrar a manga, abrir aqui. E trazer uma peça super casual. Deixou esse look mais high low. E com uma pegada mais despojada, mais casual. E aí, a bolsinha de lado também vem complementar tudo isso. Na transversal, ela fica com muito mais a pegada casual. E despojada, né? Então, coloquei aqui uma bolsinha pequenininha branquinha. Poderia ser uma preta, mas eu acho que iria pesar muito. Então, mesmo a camisa sendo preta, eu preferi colocar essa branquinha. E é isso, gente. Eu brinco, eu tô com brinco de sempre. Não troquei, botei só uns anezinhos aqui. Também é legal, deixa... Eu acho, né? Pelo menos que deixa mais casual também. Meu reloginho. E é isso. Partiu, que eu tô super atrasada. Senhor, me ajuda. Oi, gente. Então, segunda-feira à noite. Segundo look desse mesmo dia. E estamos indo pro nosso primeiro Vale Night. Hoje tem uma comemoração com a galera do trabalho do Thiago. Então, nós estamos indo. O Miguel tá com a minha sogra. E agora ele tá dormindo também melhor. Tem um padrão melhor de sono. Então, eu fico mais tranquila de deixá-lo. Mas, mesmo assim, gente, é muito estranho sair sem ele. Muito estranho. Enfim, estamos indo agora à noitinha. Já são, acho que, sete e pouca. Acho não. São sete e pouca. Não sei quanto. Sete e quarenta. E tá mais... Tá tarde, tá friozinho. Então, eu coloquei esse look. A minha intenção era usar só o macacão. Sem a blusa por baixo. Porém, como eu falei, está tarde. E a noite aqui no... Durante o inverno. Corre um ventinho bem gelado. E eu sou muito frio. Então, coloquei uma blusinha por baixo. Eu já usei esse look bem parecido. Mudei algumas coisinhas só. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, primeiro, o macacão jeans, né? Pra quem não viu. Esse macacão jeans, gente, é simplesmente perfeito. Eu amo. E vocês vão me ver usando demais. Porque eu comprei pra usar mesmo, né? Fiz até um meme esses dias no Instagram. Que a máquina tá aí pra lavar a roupa. E se eu laver, eu uso de novo. Entendeu? E ponto. Vai laver. Vai laver. O meme tá bem legal. Tem até três looks nesse meme pra vocês. Com uma mesma peça. Aproveitei pra fazer, né? É a opção de uma peça, três looks. Enfim. Então, comprei esse macacão pra usar bastante. E já... Eu acho que desde que eu comprei, gente. Usei mesmo já umas três ou quatro vezes, tá? Então, adorei. Esse macacão, ele veste muito bem. Eu acho que o meu corpo fica muito bacana com ele. Tá? Então, eu apostei nele. Que também é confortável. Quentinho. Coloquei essa blusinha aqui por baixo, ó. Aqui tem essa estampa de poá. Esse punho mais alongado aqui. E é golinha alta, tá vendo? Então, fica muito bacana. Fica quentinho. Coloquei também um colarzinho prata. Eu estou com os acessórios em prata hoje. Aí, no brinco, eu coloquei esse de flor. Que tem detalhe em dourado, mas... Isso releva isso, tá? Queria usar ele. E aí, aqui, eu coloquei um solitáriozinho junto com a minha aliança. Aqui, uns anezinhos também, tipo, solitário. Com a minha pandorinha. E de bolsa, eu escolhi essa preta. Na verdade, eu criei com uma outra. Que eu peguei pra usar. Porém, tá toda esfarelando. Por isso que eu falo pra vocês que eu não gosto de investir em bolsa que não seja de couro. Enfim. E aí, no pé, eu coloquei... Ó, vem um outro aqui, ó. Falando do pé com a meia. No pé, eu coloquei essa minha sandália maravilhosa, gente. Ela é bem antiguinha. E eu amo esse tipo de sandália, assim. Uma espadrilha linda. Um tom de... Como se fosse um jeans clarinho. Eu adoro esse recorte em V que ela tem também ali no pé. Fica muito bonito no visual. E é isso, gente. Esse é o look de hoje. Tô maquiada. Fiz uma maquiagem super bonita. Mas, como sempre, esse óculos atrapalha, né, minha gente? Mas, tudo bem. Olha o que temos para hoje. Vou comprar minha lente urgente. Mas, você quer urgente? Urgente. Porque não dá pra ficar passando minhas maquiagens e escondendo com óculos. Oi, gente. Hoje é quinta-feira. Tô indo na rua gravar provador. Tem algumas coisas também pra resolver no centro, tá? Então, eu coloquei um lookinho. Hoje eu tava inspirada. Então, eu coloquei um lookinho aqui que eu amei. Tava com muita vontade de usar. Primeiro, gente, essa é a minha calça perfeita da Riachuelo. Ela tem uma fenda aqui embaixo. Tá vendo? Ela parece que tá muito justa. Mas, não, gente. Ela tá confortável. Eu consigo fazer todos os movimentos. Mas, eu acho que conforme eu for andando, ela vai ficar mais confortável. Mas, é uma wide leg com essa fenda aqui na lateral. Eu amo essa calça. Tava doida pra usar novamente. Aí, coloquei uma blusinha caramelo. Porque, eu acho que off-white combina muito com caramelo. Ou, caramelo combina muito com off-white. Tanto faz. Tanto aqui, que tem um bolsinho. E, é uma blusinha arrumadinha. Se eu sentir calor e precisar tirar o blazer, eu tô arrumadinha. É uma das coisas, inclusive, que vocês têm que pensar. Às vezes, a gente coloca algo por baixo. Por exemplo, se eu colocasse uma camisetinha. Hoje, tá aquele ventinho. Não tá calor, mas também não tá frio. Porém, corre sempre um ventinho na rua. Só de camisetinha, gente. Eu não iria me sentir confortável. Então, é uma blusinha de manga curta. Arrumadinha também. Às vezes, a blusa não é tão arrumadinha pra você ficar, por exemplo. Só de camiseta e wide leg. Então, acho que a gente tem que pensar na possibilidade sempre de tirar a terceira peça, tá? Pensem sempre nisso. Aí, eu coloquei esse blazer aqui, perfeito, da LF. É em linho. Ele é em linho. E é todo off-white também. Acho que combinou super aqui com o look. E na parte que eu vou pro shopping, quando eu estiver gravando provador no shopping, tudo. Às vezes, eu sinto friozinho. O shopping é bem frio. Principalmente, quando eu parar pra almoçar. Então, achei legal colocar aqui o blazer. Ele tem esse bolso aqui forrado. E os bolsinhos aqui da manga também são todos forradinhos. De acessório, eu coloquei esse brinquinho perfeito. Ó. Ele é da Romanel, gente. É um brinquinho assim, básico. Aí, eu coloquei um cordão fio de malha e um cordão longo, que eu já tava muito tempo sem usar. Que eu ganhei de presente dia das mães, que é minha familhinha aqui. E o relógio douradinho. De bolsa, eu fui nessa aqui, que é a bucket, né? Que tem muita coisa. Eu tô levando tripé, bateria externa, carteira, guarda-chuva. Que agora tá dando aquela chuva fininha. Então, tá cheio de coisa aqui, gente. E é isso, gente. Esse é meu look de hoje. Ah, nos pés eu coloquei tenizinho branco básico. E é isso. Partiu e ninguém viu. Então, gente. Hoje é segunda-feira. Estamos indo pro mercado. E do mercado nós vamos pra uma festinha da minha... Um almoço da minha cunhada. Na minha sogra. E aí, é... Coloquei aqui uma calça de moletom, né? Que eu já fiz vídeo dela pra vocês. Tem desafio de R$150,00 na C&A com ela. E mostrei também no unboxing da C&A. Que eu comprei com desconto progressivo de 25%. Tá? Então, ó. Essa calça aqui de moletom, ela veste muito bem, gente. Ela é maravilhosa. E é muito versátil. Eu fiz vários looks com o conjunto. No vídeo de desafio de R$150,00. Eu sempre trago pra vocês. Além de mostrar as peças no corpo. Eu monto looks diferentes com elas. Então, montei vários looks. E outra proposta que não está lá naquele vídeo. É com uma t-shirt, assim, básica. Então, eu coloquei uma t-shirtzinha. Ela é um azul também. Um outro tom de azul clarinho. E aqui, ela tem os escritos, né? Em roxinho. Então, eu amo essa combinação dessa camisa. Variou um pouquinho, né? Do tom da calça. Aí, no pé. Eu coloquei telizinho branco básico. Tá? E nos acessórios, eu dei uma misturada no prato e dourado. Eu não sou, assim. Eu não consigo, tipo, usar um brinco dourado. E aqui, prata. Eu acho que fica esquisito. E eu já falei aqui pra vocês que é harmonia e repetição. Então, eu fiz um mix de dourado e prato que eu gostei. O brinco, ele é dourado com prata. Uma borboletinha. Aí, eu coloquei uma choker douradinha. Tá vendo? E um cordãozinho. Também não, né? Um cordão prata. Tá bonitinho. Esse cordão maravilhoso. Ganhei do Thiago. E aí, no pulso, eu coloquei o relógio dourado e a pulseira prata. Aí, assim, eu gostei do mix, tá? De dourado e prata. Então, combinei com esse lookzinho. Não vou levar a bolsa. E é isso, gente. Me conta aí se vocês gostaram do look de hoje. E hoje eu tô de óculos novo, ó. Meu óculos novo. Gostaram? Gostei pra vocês em vlog. É isso. Partiu. Ninguém viu. Oi, gente. Sextou por aqui. Vim rapidinho mostrar pra vocês o look antes de sair. Tô empolgada que botei até óculos de sol, gente. Uma coisa que é raro de acontecer. Deixa eu levantar. Mas, enfim. Estou indo gravar provador no shopping. E também tem uma compra lá pra retirar. Tô gravando vlog pra vocês do dia de hoje. E, enfim. Coloquei um lookzinho. Quem me acompanha no Instagram montou esse look junto comigo. Já mostrei pra vocês lá. Mostrei também no vlog. Mas eu acho que o vídeo de looks vai sair antes. Não sei. Mas, enfim. Essa blusinha é maravilhosa, gente. Ela é da Rene. Sempre que aparece vocês perguntam de onde é. É da Rene. E vocês têm agora 10% de desconto pra comprar lá. Através do link. Só é válido pelo link, tá? Não adianta tentar aplicar o cupom sem o link. O cupom é INFLU10% de desconto. Enfim. Então, coloquei essa blusinha. Combinei com a calça. Né? Vinho. E eu achei que essa combinação ficou muito bacana. Eu combinei porque eu queria usar o tênis preto. E aí, aqui eu poderia usar uma blusa preta. Uma blusa branca. Seria óbvio. Mas eu acabei misturando outra cor. E gostei muito, tá? Desse caramelo. Esse caramelo é lindo. Eu acho que combina bastante com o meu tom de pele. Ainda não sei se tá na minha cartela. Mas eu gosto desse tom. Vamos ver se vai tá na minha cartela ou não. Quero fazer muito em breve análise de cores. Vem aí. Vem aí. Spoiler pra vocês. Enfim. Então, aqui coloquei o All Star preto. Gente, o All Star, ele é preço tabelado. Então, vale a pena vocês comprarem na Riachuelo. A Riachuelo é uma revendedora oficial de All Star. E lá vocês conseguem comprar com o meu cupom de desconto. Que dá 10% de desconto. Então, assim, fica um preço mais barato. Porque se você for comprar em qualquer outro lugar, gente, você vai pagar o preço tabelado dele. Que se eu não me engano é 319. Esse de couro plataforma. Os outros tem vários modelos e vários preços, né? Então, na Riachuelo vocês conseguem comprar com desconto. Tá? Então, fica a dica. Eu vou deixar o link deles aqui pra vocês. Tá bom? E a bolsinha, eu escolhi essa, pretinha. Ela é maiorzinha. Já falei que quando eu vou gravar a provador, essas coisas tem que levar câmera. Tem que levar câmera não. Tem que levar barateira externa, tripé. Então, eu levo essa bolsinha maior. E é isso. Esse é o look de hoje. Gente. Olha lá. A gente filma aqui, ó. Ficou os dois me atentando. Então, gente. Hoje é domingo. Estamos indo à feira. E me conta aí uma coisa. O Thiago falou que eu tô muito arrumada. E isso é normal por aqui, né? Aí eu falei. Eu não tô muito arrumada. As pessoas que estão muito mal vestidas. Não é verdade? Porque, cara, não tem nada demais aqui. Vou na feira. E detalhe. Da feira, sempre param num barzinho pra tomar uma cerveja. Sempre param num... Negocinho lá pra comer. A carajé. A carajé não. É carajé, né? É carajé. É que é o conjunto de tudo. A carajé. E aí, eu tenho que dar o quê? Desfarço de chinelo? Não, 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 meu amor. Então, botei uma roupinha aqui. Agora fala. Qual... Como é que as pessoas vão vestida lá? Então, porque... Camisinha, bermuda e chinelo. Tá mal vestido? Tô mal vestida agora. Porque as pessoas estão mal vestidas. Por isso. Enfim... É... Então, botei aqui, ó. Essa blusinha maravilhosa, gente. Ela tem todo bordadinho de coração. Os botões são corações e madre pérola. Olha que linda. Aí, ela tem um amarrador aqui. Pode usar pra dentro isso aqui ou pra fora. Mas como não tô de nada, também não queria nada muito incrementado. E algo mais informal, eu deixei assim o nozinho pra fora. Pra deixar mesmo o look mais informal. Aí, a calça jeans. Essa calça é maravilhosa. Gente, eu amei essa calça. É o modelo Balon, da Rene. Perfeita. E nos pés, uma rasteirinha. Pode ser chinelo. Poderia ser até um chinelinho. Mas eu também, eles não gostam de andar de chinelo. Tá? Nem sei. Me sujo. O chinelo sai do pé. Não gosto. Então, prefiro andar de rasteirinha. Aí, coloquei essa papete dourada aqui. Maravilhosa. E é isso, gente. Relojinho. Meu brinco de sempre. Douradinho. E é isso. Eu botei uma xuxinha, uns cranks no cabelo. Porque o cabelo não tá sujo, não. Mas... Decidi colocar, né? Porque ainda mais que eu vou com o Miguel. Miguel fica puxando meu cabelo. Então, prendi. É isso, o look de hoje. Partiu. E é isso, gente.